Bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Aprendiz na Cozinha. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos dar início aqui a mais um vídeo aqui para o canal. Essa receitinha de hoje é uma receita muito simples e como sempre saborosa. É uma receita que eu faço aqui para a minha família. Aliás, todas as receitas que eu faço é para alimentar os meus filhos. Hoje nós vamos fazer aqui essa acelga com frango e macarrão. Te garanto que está uma delícia. Então agora vamos ao modo de preparo. Me acompanhe aqui na receita. Se você é como eu, que às vezes fica sem saber o que fazer com essa acelga, às vezes só ela refogada, as crianças não gostam ou não fica muito legal. Então hoje nós vamos fazer essa receita aqui, que as crianças vão comer e vão gostar bastante. Primeiro nós vamos aqui, ó, retirar essas folhas aqui, que estão velhas, que não vão ser utilizadas. É porque eu compro aqui na feira e já tem alguns dias que estava aqui na geladeira. Então vamos retirar. Agora eu vou tentar aqui posicionar o celular, porque eu preciso cortar, né? Então vamos cortar aqui a acelga, para depois a gente higienizar as folhas. Eu começo aqui, ó, tirando esse fundo aqui. Vou virar a minha tábua para não estragar, né? Pronto, agora é só tirar as folhas, porque aí agora a gente lava de uma por uma. Se tiver alguma terrinha ou algum bichinho aqui no meio, a gente lava as folhas individuais. Porque aí facilita para a gente ver se tem alguma sujeirinha aqui no meio. Então agora vamos aqui despetalar, né? Tirar essas folhas aqui. Agora eu vou utilizar aqui também duas cebolas. Vou utilizar essa cebola branca, uma cebola média, né? E também uma cebola roxa. Vou descascar. Também eu gosto de descascar, lavar e cortar. Essa cebola roxa, ela está menor, mas se você tiver uma maior e querer usar, também pode. Se querer usar só cebola roxa, fica ao critério. Ou se preferir só a branca, também fica a critério. Eu vou utilizar aqui as duas, a roxa e a branca. Vamos lavar, vamos lavar tudo aqui agora, né? Higienizar essas folhas e cortar. Com a selga já lavada e cortada, vamos reservar. Agora vamos aqui ao frango. Eu já coloquei sal com alho pilado, que eu já gosto de deixar pronto, um tempero pronto. E também vamos utilizar aqui duas colheres de amido de milho. E também duas colheres de molho shoyu. Tá difícil de medir aqui, porque eu tô gravando com a mão. Então, vamos colocar aqui meio a olho. É só misturar. Misture bem. Observe que eu cortei aqui em cubos, mas em cubos maiores, né? Estão com os cubos bem grandinhos, pra não desmanchar na hora que ficar pronto, né? Se você preferir também gostar de fazer em cubos menores, é só cortar menor. E aí, eu coloquei um peito de frango aqui, mais ou menos umas 800 gramas. Agora eu vou tampar aqui e reservar. Agora vamos aqui ao preparo. Aqui, eu vou esquentar aqui a panela. Vou estar utilizando aqui o azeite. Vou colocar aqui o azeite pra aquecer. Eu não tenho aquelas panelas de fazer yakisoba. Então, eu vou utilizar essa panela aqui. Ela é uma panela maior que eu tenho. Então, com o azeite aqui aquecido, nós vamos trazer aqui o frango agora e colocar aqui o frango para fritar. O frango já foi temperado, né? Vamos trazer aqui para a panela. O frango já foi temperado. Fico. 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 Se inscreva no canal Aqui é importante ir virando os frangos para que fique dourado dos dois lados Como aqui eu estou gravando à noite, não está uma luz legal, está ficando uma cor muito ruim Mesmo com o flash ligado Troquei aqui a colher, gente, porque muitos seguidores me chamaram a atenção nos comentários Para não usar a colher de alumínio, a colher de inox no alumínio Então eu peguei aqui a colher de pau E sempre aqui virando o frango para que ele doura dos dois lados Olha pessoal, essa crostinha que está formando aqui no fundo da panela É por conta daquele amido que a gente usou no início Mas não se preocupe, essa crostinha aqui, ela vai desmanchar, ela vai dissolver E vai dar todo o sabor e cremosidade ao prato Aqui já está quase no ponto, como eu falei para você, a cor não está saindo uma cor muito bonita E lembra que nós só colocamos molho shoyu, né Então o frango está quase que cor natural Agora eu vou colocar aqui as cebolas Cortei assim, pedaços bem grandes Para não desmanchar, para ficar os pedaços inteiros aqui Nesse prato aqui Agora vamos misturar e refogar um pouco essa cebola Agora também vou acrescentar aqui, ó Meio que a olho aqui, um pouco de gengibre em pó Se você não gosta, você não coloca Aqui todos gostam, então eu coloquei um pouquinho Só um pouquinho Agora vamos acrescentar mais duas colheres de molho shoyu Eu vou colocar esse restante que eu tenho aqui Não sei se dá duas colheres Mas eu vou colocar todo esse molho shoyu aqui Bem, eu acho que foi pouco Precisar de mais um pouquinho aqui Como o meu aqui em casa acabou Eu vou esperar meu filho trazer, né Ele vai no mercado comprar mais um Mas vamos seguir aqui a receita Nesse ponto aqui agora Agora nós vamos juntar a cebola aqui Bem, já juntei a cebola, ela já começou a refogar Olha a quantidade de água que ela soltou Não coloquei água, essa água é da cebola E também eu acrescentei aqui alho desidratado É questão de gosto Se você gosta, coloca Se não gosta, não coloca Não faz muita diferença A cebola já está bem refogada Olha a quantidade de água que ela soltou E essa água vai febendo E essa água vai febendo, vai soltando aquela croxinha que estava no fundo da panela Agora que o refogado já está pronto Eu juntei aqui, ó, o macarrão Eu usei esse macarrão espaguete Se você tiver o macarrão para yakisoba, pode usar Aqui eu cozinhei ele com água e sal Deixei bem al dente E incorporei aqui junto com esse refogado Agora eu vou acrescentar aqui duas colheres Mais ou menos duas colheres De gergelim Gergelim branco torrado O gergelim ele é muito nutritivo, né? Muito bom para a nossa saúde Gente, a minha iluminação aqui não ajudou Não está com a cor muito bonita Mas eu garanto Vai ficar muito gostoso Um sabor muito diferente O gergelim também você acrescente aí a gosto De acordo que você achar necessário aí Então agora nós vamos servir aqui Porque os meus filhos já estão aqui com fome Já estão querendo aqui se alimentar Então eu vou servir para eles aqui E olha só A selga eu cortei bem grande Mesmo assim ela deu uma sumida, né? Mas o sabor está muito gostoso Está muito bom E se você não querer colocar o macarrão Não faça só o refogado de a selga Com o frango Garanto Vai ser muito saboroso Aqui é uma refeição completa, né? Só esse prato aqui Já vai estar bem alimentado Bem diferente Prática E bem rápida de ficar pronto Se você assistiu até aqui É porque você gostou da receita Então muito obrigado Pelo apoio E já vou pedindo Deixe o seu like E se inscreva Para ajudar a crescer o canal Um beijo E até a próxima Se inscreva no canal Obrigado.